Fala galera A gente do youtube que ainda não insita o meu canal Pode se inscrever Agora bora Bora jogar Já to começando aqui Olha aqui Esse negócio aqui Aqui Quem acha que é uma mansão Arrumada, moderna Deixe o seu like Bota nos comentários De uma mansão ou uma casa moderna Descobre ai Quero ver Se seguir no meu instagram Se inscrever no meu instagram Vocês sabem disso né Se não sabe seja membro Você tem que ser membro Colocar nota bom Você tem que ser membro Ué Se você não deseja ser membro A mão vai aparecendo Vai aparecendo no seu acaso Se você não se lembra Não, melhor você deixar seu like Em três segundos Então já vou contar ai Em um E dois Três Isso já deixou Já deixou Como você se inscreveu Meu irmão já deixou Meu irmão já deixou Agora vejo vocês Agora vejo vocês E eu quero ver Eu quero ver o batamento de dois mil likes Mas vocês tem que me ajudar É sério Minha família é pobre Tô brincando Tô quase Tô quase rico Eu acho né Não, sou pobre Vou deixar aqui Gente Isso aí Olha Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Divergindo o telefone Não deixe no telefone O que é isso aqui Isso aqui Olha aqui Olha aqui Olha a bandeira P P Na casa do meu irmão Olha como é que tá horrível Olha aqui Só isso Faz sentido isso Olha o que que eu fiz Tentando acertar o que que eu fiz Eu vejo trabalho Fazer um negócio Aqui O negócio aqui O negócio aqui Fazer um território Fazer um território Agora tá noite Vai cagar O negócio aqui Gente O que vocês quiserem É na descrição Acho que tem que deixar seu like Pra você jogar esse jogo comigo Porque eu jogo sozinho Meu irmão não sabe jogar Nem quer Olha Assim Assim Tchubainha 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 Gente Olha Olha minha piscina Já mostrando aquele outro vídeo Olha Vou até devagarinho Vou até devagarinho Vou até devagarinho Acho que é cedo de deixar seu like, ó Só deixem Deixa pra caramba Aí vocês me ajudam muito Só daqui, bro, que nem te convidou Hum, aqui no DMT do meu irmão Peguei dele Acho que nem negócio nem dele Tem que fazer um negócio Pode ser quem eu... Caramba Aí mesmo que eu vou deixar Acho que eu não posso falar Devagar Tem que ir devagarinho Tem que ir devagarinho Você tem que avisar com o cliente Que você tá indo embora Eu tô indo aí Vigil sim Vigil sim Pode tirar essa mesa aí Pode tirar essa mesa aí Pode tirar essa mesa aí Caramba Caramba É a minha parte Não esquece Não esquece Não esquece Nossa, tá sendo muito legal Acho que eu tenho que sair daqui Nossa, quase acaba nem aqui, tá Olha Olha aqui, ó Ó, gente Tem que fazer um negócio Tem que dormir Era só confortável Devagarzinho Foi bem devagarinho Cadê? Cadê? Cadê a porta? Abre essa porta, bariquita Agora eu tô indo bem devagarzinho Cobrando pra quem quiser jogar comigo Ha, 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 ha Por aqui Obrigado Que tal? Tô lindos. É uma nova. Quero ver a slime. Vê a slime, cadê, 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 cadê. Quê, dê, cadê, cadê, cadê? Azul, corente, azulí. Caro, já, zulí, 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 zulí. Por Marisca Zur 51 Calentair Calentair Kalentair Calentair Calentair de que é o 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 que é muito cheio claro que a própria jogar com o nosso cheio a gente quiser pode mexer muito estranho ela chega muito no estragro que eu perguntei se você pula tá ... Oxi! O que que eu faço com isso? O que que eu faço com isso? O que que eu faço com isso? Caramba! O que que eu faço? Vou colocar uma pedra. Uma pedra, pedra, pedra. Aqui? Ah não, tem que continuar. Parou. O que que eu faço com isso? 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 Agora eu vou bem lento. Morri Já vou dar pausa aqui Só foi ele fazer o negócio Gente, acabou o vídeo, tá? Se você gostou, deixa o like Se você já viu no canal, tchau!